E aí nação, beleza? É nóis, hein? A toda nação aí corintiana aí, vou mandar essa pra vocês aí, mano. Nóis, mano. Corintiana, corintiana, corintiana aí, mano. Salve pra vocês aí. O campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações, salve o corintian, que trate só de glórias de mim. Tu és o orgulho dos desforçistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma missão. E coragem entre os primeiros, o nosso forte é tão... Corinthians grande, sempre ao cadeiro. És o Brasil, o clube mais brasileiro. Vai nação corintiana, é nóis! Os campeões e campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o corintian, que trate só de glórias de mim. Tu és orgulho dos desforçistas do Brasil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão. Figuras entre o primeiro do nosso forte pretão. Corinthians grande, sempre ao cadeiro. Salve o corintian, que trate só de glórias de mim. És o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o corintian, os campeões dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o corintian, salve o corintian, que trate só de glórias de mim. Tu és orgulho dos desforçistas do Brasil. Corintian no Japão, filho, tem bastante, é nóis, tá ligado? Em todo lugar tem um corintiano aí, tá ligado? É nóis. Vamos lá! Corintian grande, sempre ao cadeiro. Aqui fica um forte abraço pra vocês, todos aí corintianos, todos que torcem por corintia também, certo? Tando em qualquer lugar, independente do lugar, entendeu? É nóis, Corintian!